É isso mesmo, chegou o grande dia, o dia onde eu vou correr com o primeiro cara da lista negra. Mas você já está se perguntando, Alisson, que lista é essa? Vocês vão ver isso agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E o próximo? O terceiro da lista é o Colin, ele tem 22 anos e ele já foi campeão da lista já, mas aí ele acabou perdendo e hoje ele é o número 3. Mas ele é bom no piloto, hein, mano? Entendi. E o segundo lugar é o Franklin, o cara tem 31 anos e esse é doido por dinheiro. A hora que ele for correr com você ele vai querer fazer aposta alta, então quando você chegar nele já vai ter que estar com dinheiro guardado. Os carros dele também é bom pra caramba. Entendi. E o primeiro, cara, é o Eduardo, ele tem 20 anos, cara, esse cara, ele é bom, cara. Nossa, ele tem um carrão e ele é ótimo P1, cara. Então, irmão, e é o seguinte, depois que você passar pelo Eduardo, se você conseguir, aí sim você vai enfrentar o LK pra poder pegar o Corvette, porque ele tá acima da lista, irmão. Nossa, velho, então quer dizer que ele tá sendo um corredor tão top, tão top que esses caras da lista vai ser os primeiros caras que eu vou enfrentar pra conseguir chegar até ele, né, certo? É isso mesmo? É isso mesmo, isso mesmo. Caraca, mano. Tá, eita. Bom dia, bom dia. Opa. Bom dia, meu querido. Você nunca ligou o que de beber? Eu queria só uma água, só, irmão. Pode trazer um café pra mim, um café. Com açúcar, sem açúcar, um capatinho? Com açúcar, três colheres. Ok, só um segundo. Tá, eu vou dar meu máximo pra conseguir ganhar de todos eles, tá? E, véi, aquele Dodge, mano, eu acho que ele tem capacidade. É, até porque não era de outra escolha, não, mano. É, verdade, é verdade, cara. Bom, mas é isso. Já gravei aí todas as listas, tá aqui. Beleza. Mano, vamos atrás deles. Hoje vai ter alguma coisa pra gente? Então, eu preciso fazer umas ligações e ver se vai ter uma corrida. Opa, bom dia aqui. Gosto de água e sou café. É isso, irmão, tá preparado? Cara, eu tô, mano, eu tô preparado, ansioso, tudo pra ter o Corvette de volta, entendeu? Vai ser pedreira, mas vale a pena, irmão. É. Rapaz, ó, eu tô curioso, porque é o seguinte, o que que tinha naquele Corvette que esse cara conseguiu chegar aonde ele chegou com aquele carro seu, hein, cara? É, cara, pra ser sincero, nem eu sei, mas como eu tinha que falar daquele Corvette, ele é único. Ele tem umas paradinhas que não é normal. Mas é isso. Demorou, então. É, vamos atrás deles, então. É, pois é. O Diego conseguiu arranjar uma corrida justamente onde o primeiro ia estalar. O Diego conseguiu arranjar uma corrida justamente onde o primeiro ia estalar. Caraca, que é muito brabo, mano. Olha só isso. Caraca. Ô, 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 eu tenho uma pergunta aqui pra você, meu brother. É uma coisinha aqui, né? É, eu queria saber se você é o cara que o Diego trouxe, velho. Se você é o Alisson, cara. Cara. Sim, sim, sou eu, mano. Mas quem é você? Poxa, eu sou o Badola, velho. Que bom que você me conheceu. Prazer aí, meu mano. Prazer, mano. Caraca, o Diego te conhece? Conhece, pô. Ele já era fã das minhas corridas aqui, a gente era muito louco, velho. Aí, eu tenho uma coisa pra você, um superzinho que você vai achar legal, meu brother. O negócio é o seguinte aí. Você vai correr com aquele bicho ali que tá de azul. O nome dele é Adrian. É aquele cara do RX-7 ali, ó. Não sei se você tá vendo ali o RX-7. Nossa. Mas é aquele maluco ali que você vai correr, meu brother. Caraca, mano. Claro, já vim pra isso já. Então, é o seguinte. Será que vai ter alguma graninha rolando por aí, cara? Vai, claro. Mas só que a gente tá fazendo isso aqui, mas reservado ali, né, meu? Meu tudo. Porque você tá ligado que aqui é a do Xana, rapaz. Aí, o mergulho é doido aqui, a gente vai lá no cantinho, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Então, é isso, mano. Caraca, ó. Então, pô, quando for pra correr, você dá um aviso aí, mano, que eu já vou lá, já. Beleza? Dá um aviso, eu vou dar um subiu aqui, ó. Fui, friu aqui. Você vem aqui dois tempos. Tamo junto aí, meu brother. Top, é isso. Fica aí de boa, velho. Beleza, beleza. Se por acaso molhar, dá um gritão aí, velho. A gente tá ligado aqui. Tamo junto aí, meu Bruno. Beleza, beleza. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau. Caraca, Diego. Que bom que você voltou a tempo, velho. O seu parceiro, mano, ele chegou aqui e falou da corrida que eu voltei lá com o Andrew, velho. O cara que você falou, o primeiro da lista. Ah, sim. O Badax, né? Ele é bravo. É o Badola, o Badola. Ele falou pra mim que era Badola. Por quê? Ele falou pra mim que o nome dele era o Badola. Então, é isso, mano. Ele que organiza a maioria das corridas aqui na cidade. Tô ligado. Ele é bem conhecedor de tudo. Tô ligado, mano. Ô, e tá tendo uma corrida ali, ó. Vamos lá ver. Bora lá ver, bora lá ver. Caraca, mano. É McLaren versus Corvette, mano. Meu, muito bonitos os carros, velho. Caraca. Olha aí. Você é louco. E foi? Ué? Nossa, o Corvette saiu meio errado, tá? A McLaren queimou a largada, eu acho, hein? Cara, saiu tudo bugado, mas tudo bem. Ô, Diego, mano. E olha só, mano. O cara tá ali, ó. Com o S7, cara. Aham. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Cara, a cara daquele bicho ali, mano, é a cara de alguém que realmente, mano, não corre limpo, cara. É, então. Cara, você tem que ficar esperto na hora que você for correr com ele, mano. Tá, eu vou ficar, eu vou ficar. Pra ele não te jogar fora da pista. Beleza, beleza. Eu vou ficar esperto nessas paradas aí. Vamos ficar de olho no carro também, pra ele não sabotar, né, mano? É. Olha só, Diego. Agora, mano, vai ser um Ford GT versus um Mustang, velho. Caraca. 2V8 brabo aí. 2 Ford, cara. É verdade. Essa briga é boa, interessante. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Nossa, foi. O Mustang saiu na frente. Caraca, mano. Caraca, que da hora, mano. Você é louco, velho. Mano. Alô, alô. Cadê você aí, ô Mano Alisson? Você aqui. E fala aí, Diego, há quanto tempo, velho. E aí, como é que você tá aí? E aí, irmão, rapaz. Tranquilola? De boa, como é que tá as coisas? Tá tudo, joia, joieira aí, tá suavaço, meu brother. Caraca. Mano. Ah, você é Z. Agora é aquela corridinha lá que você tá ligado, né, meu brother. A corridinha do Alisson lá contra o bigodinho de tralha, rapaz. É um negócio de vídeo. Ó, só te aviso uma coisa, Alisson, uma dica aqui. Bem, uma dica de brother. Haja como um negão. O negócio é esse aí. Se ele ficar suave, tranquilo, meu parceiro. Você vai ganhar. Aquele bicho ali só tem marra. O bicho sabe correr, tá ligado? Tá brabo. Mas só que se você for do jeito que eu tô te falando, ninguém que segura não, velho. O negócio é esse. Tá. Fala aí, mano, Diego. É isso. Eu acho que dá sim, mano. A gente mexeu bem ali no dojão. Eu acho que vai dar sim. Cara, então... Tá confiante, Thiago. Tá, mano. Tá, eu tô confiante, velho. Eu vou amassar aquele cara. Não é pra eu agir como um negão? É isso aí. Eu agir como um negão, rapaz. Então é isso. Pode ser agora? Pode ser agora? Pode ser, velho. Pode ir. Tá, tá. Vou pegar aqui meu carro. Calma aí. Pra quem não viu, esse daí é o dojão. Eu aprendi ele de gato do inferno. Sim. Por quê? Porque ele é uma máquina, mano. A gente mexeu muito nesse carro e ele tá correndo demais. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar ou não. Olha só, bota um pouquinho lá pra trás aí. O carro aí tá muito na frente, meu brother. Mas só botar ele aí que tá aqui, tipo. Calma aí. E aí? Aí dá pra passar a pergunta pra você. Ah. Você ganhando o bigode de trás, eu já falei que você tem que ser negão, né, meu brother? Entendi. Mas tenta de cair. O bicho ali, ele tem uma troca de macho que não é das melhores. Se você trocar no pontinho certo, aí pronto, meu brother. É só isso que você precisa. Assim você vai ganhar dele. Mas se você não conseguir, meu parceiro, infelizmente, eu só lamento. Mas afinal, eu tô aqui só pelo dinheiro, né, meu brother? Então é isso, velho. Entendi. É isso. Vai dar certo, vai dar certo. Irmão, boa sorte, mano. Tá. Confio em você, irmão. Boa, boa, boa. Valeu. É, como esperado, eu venci. É o seguinte, mano, bigodinho. Você acabou de perder pro Alisson. E olha que você é veterano, rapaz. O combinado foi o seguinte. Você tá ligado aqui nas paradas. O combinado foi o seguinte. Certinho aqui com você. Foi 2.500 seu e 2 do Alisson também. O negócio é o seguinte. Você perdeu, você paga, mano. Alisson, parabéns pela corrida aí. Você correu muito. Valeu aí, mano, que você trazer essa lenda pra cá. Mas aí, bigodinho se deu mal, rapaz. Correu com o corredor errado. É isso. Passa a grana. Boa. Quer saber do dinheiro. É isso mesmo. Chegamos ao final do evento. E, mano, missão concluída. E agora, vamos para o próximo oponente. Como vocês podem ver, Android já era. É isso, mano. Opa, Diego. Opa. É, mano. Primeiro já foi, hein. É, então. Já batemos o primeiro. Agora, o caminho ficou mais curto. É isso, mano. É isso. Mas é só o primeiro. O Dodi aqui me surpreendeu, hein, cara. Então, é isso, mano. Aí, a gente tem que ver aí onde a gente vai encontrar o próximo cara. E, mano, vamos amassar ele também. Não, demorou. Demorou, é isso. Demorou. O próximo evento que tiver, e eu souber que ele vai estar lá, eu te aviso. E a gente corre pra lá, pra poder correr com ele e ir subindo na lista. Beleza, beleza. É isso, mano, então. Então, é isso, irmão. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Eu vou pra casa, então. Beleza? Beleza, beleza. Falou. Falou, irmão. Caraca, mano. Aí sim. Aí sim. E aí Tchau. 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 Tchau.